Olá, crianças! Bom dia! Olá, crianças! Bom dia! Eu sou o professor Iago e vou trazer uma atividade bem legal para fazer com vocês. Olha, nós vamos nos apresentar agora utilizando uma música bem legal e a gente vai ensinar para vocês agora, tá bom? Como que é essa música? É assim. Palma, palma, pé. Palma, palma, pé. Eu vou cantar o meu nome com a palma ou com o pé. Agora com a palma falando o meu nome. Assim. Ra, i, sa. Ra, i, sa. Agora é a vez do professor Iago. Muito fácil, né? Quero ver vocês fazendo em casa. Não esqueçam de tirar foto, gravar vídeo e botar lá no Facebook e no Instagram para a gente. O meu é assim, ó. Palma, palma, pé. Palma, palma, pé. Eu vou cantar o meu nome com a palma e com o pé. Agora com a mão, hein? Com a mão. Iago. E com os pés, Iago. Muito bom. Eu sou a professora Raíssa da creche municipal Vila dos Mineiros. Eu sou Iago Viveiros, professor de educação infantil do EDI Luiz Helena Maia Medeiros. E hoje eu quero convidar vocês para participar dessa live que é muito legal. Não esqueçam de tirar fotos, gravar em vídeos e colocar lá no Facebook e no Instagram com mais hashtag. Qual é a hashtag mesmo? Hashtag Multirio, underline oficial, hashtag Rio Educa em Casa. E a hashtag CPI SMERJ. Coloquem lá no Facebook e no Instagram e não esqueçam de marcar a gente. Marquem a gente. Olha, eu tenho uma história bem legal para a gente contar para as crianças em casa. Vocês sabem me dizer qual é a cor do amor? Vocês já pensaram que o amor pode ter uma cor? Então corre lá no chat, coloca para a gente qual é a cor do amor para vocês. Não esqueçam de botar o nome da sua escola que você estuda, o seu nome e qual é a cor do amor. Isso aí. O nome da história que nós vamos contar hoje é Qual é a cor do amor? Com a autora... Linda, estraxe. Só que a gente fez uma adaptação para ficar bem legal. Para mim, a cor do amor é com verde. O verde é a cor do amor. Eu acho que a cor do amor, ela não é verde. Porque o verde é a cor das florestas, é a cor das folhas, é a cor dos matos. Então eu acho que a cor do amor é a cor azul. Azul? Você acha que o azul é a cor do amor? Mas o azul não é a cor do mar, a cor do céu. Não, não é possível. O azul não é a cor do amor. A cor do amor é amarelo. O amarelo é a cor do sol. Aquele sol mesmo que aparece na nossa janela e deixa o dia bem claro. Não, a cor do amor só pode ser a cor vermelha. Essa aqui. Vermelho? Você acha que o vermelho é a cor do amor? Mas o vermelho não é a cor das flores, das frutas, a maçã, a melancia, o morango, que é uma delícia. Não. O vermelho não é a cor do amor. A cor do amor é preta. Não. Não pode ser a cor preta. A cor preta é a cor daquela noite linda, com aquelas estrelas brilhantes no céu. Não. A cor do amor, professor Iago, só pode ser a cor branca. A cor branca? Mas a cor branca é a cor das nuvens. Quando a gente abre a janela da nossa casa e olha lá para o céu e estão aquelas nuvens no céu. Não, não é possível. O branco não é a cor do amor. A cor do amor é a cor mais bela. É a cor lilás. Ah, professor Iago, a cor lilás realmente é uma cor muito bela. Mas a cor lilás é a cor das borboletas. Aquelas borboletas que ficam voando lá no céu. Então, a cor do amor, enfim, só pode ser a cor laranja. Laranja? Sim. Ah, eu não acho. Sabe por quê? Laranja fica ao céu quando o sol vai se pôr. Lá para umas 5 horas, 5 e meia da tarde. Quando o sol ele vai dormir e aí o céu fica laranjinha. Não, não é possível. O laranja não é a cor do amor. Nossa. Aí eu cansei. Eu já não sei mais qual é a cor do amor. Ai, eu também não sei qual é a cor do amor. E aí, professor Iago, o que você acha que é a cor do amor? Será que as crianças sabem qual é a cor do amor? Eu acho que as crianças podem nos ajudar com isso. Olha, mas eu estive pensando e eu acho que o amor, na verdade, ele não tem só uma cor. Eu acho que o amor, ele pode ter várias cores. Ou melhor, o amor, eles estão em todas as cores. O amor são todas as cores juntas. Então, o amor, ele está em toda a parte. Em todos os lugares que nós olhamos, tem cores diferentes. Então, ali o amor está. É, nas plantas, o que a gente vê é o verde, no coração, nas frutas, que é o vermelho, no sol, o amor está em todos os lugares. Mas será que essas crianças que estão observando a gente em casa, com os responsáveis, eles sabem qual é a cor do amor? Já sei. Vamos dar uma olhadinha no chat? Vamos sim. Vamos dar uma olhadinha no chat e observar quem é que está participando e sabe nos dizer qual é a cor do amor. Vamos lá? Será que eles sabem? Então, vamos lá. Vamos ver quem está participando? Então, aqui temos o Nicolas, da Escola Municipal, Prudente de Moraes. E nós temos também a Lorena da Silva Oliveira, do ED, Ana Maria Niemeyer. A Thaisa Mendes Oliveira, da Escola Lúcia Miguel Pereira. Ela disse que a cor do amor é a cor vermelha. E o Lucas Noronha, do ED Miguel Couto, nos disse que a cor do amor é todas as cores. Nossa! A Malu Ramos, ela acabou de mandar um chat e disse que a cor do amor é a cor vermelha também. Nossa! Na verdade, eu estou achando que a cor do amor são todas as cores. E, na verdade, o amor está em todos os lugares e, principalmente, dentro dos nossos corações. Mas, dentro do nosso coração, quando nós sentimos o amor, nada nos para. Então, não importa. O amor é todas as cores. O amor é a cor que você quiser. Muito bom, hein? Palma para essas crianças que estão de parabéns! Só que agora, eu trouxe um desafio. Eu vou trazer um desafio para você, professora Raíssa, e para você, criança que está em casa. E eu quero ver se vocês vão conseguir fazer. É muito, muito fácil. Eu trouxe um dado com várias carinhas diferentes. Eu vou rodar esse dado e vou desafiar você e a professora Raíssa a fazer essa carinha que vai aparecer e descobrir que cor é essa. Sim, essa atividade é uma atividade sócio-emocional. Além da gente estar aprendendo as cores e relembrando as cores da história, nós vamos estar também colocando os nossos sentimentos para fora. Nesse tempo de pandemia, é muito importante cuidar da nossa saúde emocional. E nós, eu, professora Raíssa e o professor Iago, estamos de máscara para cumprir os protocolos. Mas você que está aí em casa, você pode estar fazendo cada carinha que aparecer sem a máscara, tá bom? E não esqueçam de tirar fotos, gravar vídeos, postar lá no Instagram, no Facebook e colocar a hashtag, né? Qual são as hashtags mesmo? Hashtag Multirio Underline Oficial. Hashtag Rio Educa em Casa e... Hashtag CPI SMERJ. Não esqueça de marcar, tá bom? Vamos lá? Então, ó, vamos começar, hein? Deixa eu ver qual carinha que vai sair aqui. Ih! Você sabe que carinha é essa? Eu acho que eu sei. É aquela carinha que a gente abre a boca bem grande e arregala os olhos assim, ó. Quando a gente está assustado com alguma coisa. Nossa! Faz aí em casa, então, para a gente ver. Tirem foto, não esqueçam, hein? Como que é essa cara do espanto? Nossa! E aí, eu agora quero ver quem é que sabe que cor é essa. Eu sei, professor Iago. Essa cor aqui é a cor marrom. A cor da terra. Aquela terra que fica embaixo das árvores e das folhas. É. Vai, agora é a sua vez. Vamos lá. Vamos lá. Desafio, hein? Olha! Olha a carinha que apareceu. Professor, você sabe fazer essa carinha? Sei. Essa carinha é quando a gente fica bem triste com algo que acontece que não deixa a gente bem. E aí, a gente fica com aquela carinha de triste. Quero ver vocês fazendo em casa essa carinha de triste, quando não está legal, quando a gente não está bem, quando a gente fica chateado com alguma coisa e fazemos essa carinha. Sim. E vamos descobrir qual é essa cor aqui? Essa cor é muito fácil de saber. Muitas crianças falaram qual é essa cor. Essa aqui é a cor vermelha. A cor do coração, a cor do morango, da melancia, do tomate. Das flores. É, essa é a cor vermelha. Muito bom. Agora é minha vez, hein? Vou fazer um desafio, hein? Fala, professor. Vamos ver quem vai conseguir. Ó. Vocês sabem que carinha é essa aqui? Sabe, Raíssa? Eu sei. Essa carinha aqui, a gente faz quando algo muito bom acontece na nossa vida e a gente fica como? Feliz. Então, eu quero você ver você aí na sua casa dando aquele sorriso largo. De mágica, a gente sorrir com os olhos. Muito bom. E essa cor aqui? Qual é essa cor, professor? Essa cor aqui é só a gente lembrar do mar. Do mar. Do céu. E é muito fácil da gente só olhar para o céu e a gente vai perceber que essa cor aqui é a mesma que está lá em cima. É a cor azul. Muito bom. Vai lá, mais uma vez, você. Olha, essa carinha aqui é uma carinha meio diferente, né, professor Iago? Porque essa carinha aí a gente adora fazer e usar vários gestos para mandar um beijo. Na verdade, é a carinha do beijo. Só que nesse momento, como a gente está no distanciamento social, a gente não pode beijar as pessoas na rua, nossos amigos, que a gente se encontra. Mas a gente pode mandar um beijo de longe assim, ó. Né? Então, ó, manda um beijo aí para a gente agora, vocês que estão aí em casa, dá um beijo na mamãe, no papai, na vovó, no titio, quem estiver dentro da sua casa. Esse você pode beijar. Então, ó, a carinha do beijo é assim, ó. Agora, que cor é essa, Raíssa, você sabe? Ah, essa eu sei, a gente falou na história. Essa daqui é a cor amarela. É a cor do sol, daquele sol que brilha todas as manhãs e que faz com que o dia fique bem claro para nós. Nossa, e eu vou te falar uma coisa, o amarelo é minha cor preferida. Olha, que maneira essa brincadeira, esse desafio. Muito legal. E eu acredito que todo mundo está fazendo em casa, o nosso chat está bombando. Nossa, que coisa boa. Pena que estamos chegando ao fim. Poxa vida. Mas eu tenho uma coisa boa para dizer para vocês. Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha no chat? Deixa eu ver o que as crianças estão mandando para mim. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Vamos. Vamos lá. Então, ó, a Lara, do EDI Professor João Fernandes Filho, disse que é colorido a cor do amor. Nossa, e o Guilherme do EDI Jorge Eukides, deu bom dia para nós no chat. Legal. E a gente tem uma P, chamada Renata Fontes, do EI42, do CEP Pablo Neruda, da Sétima Crê, né? E ela disse um bom dia para a gente. Muito legal. A Malu Ramos também disse que a cor do amor é vermelha. Muito boa a interação de vocês conosco no chat. E o Enzo Gabriel Souza de Assis, do EDI Rubem Azevedo Alves, da Turma 53, está assistindo a gente. Poxa, que pena que agora a gente está chegando no final, né? Mas eu vou deixar um recado para vocês que estão aí em casa. amanhã, às 10 horas da manhã, terá aqui outros professores apresentando para vocês também uma live bem legal. Você vai perder? Eu não vou perder. Então você que está em casa, não perca essa experiência. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo. Até amanhã, hein? Não esqueçam de estar aqui, às 10 horas. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.